Salve salve galera sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui é o Tadam trazendo novamente The Villain Online que está aqui no beta eu estou jogando aqui com meus personagens e vamos fazer aqui uma dungeonzinha o BR força aqui vamos lá fazer essa dungeonzinha, essa dungeonzinha aqui é interessante ela tem umas mecânicas boas eu gostei dessa dungeon aqui vamos lá vamos ver que eu estou meio isso aqui aqui isso dano em área aqui é muito dano em área tem uns mobs chatos tem que pegar bastante rage opa sai fora e lia porra eu de novo ah estou preso ai mata 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 dano em área bom eu estou indo sempre na frente né dano em área sem rage vamos lá vamos lá é bom que eu pego bastante rage aqui vai precisar de rage beleza eu estou colocando aqui também galera no link aqui na descrição do vídeo peraí peraí que o meu vídeo está pegando velho na descrição do vídeo eu estou colocando também o link do nosso grupo no facebook beleza assim como também o link de toda a playlist que eu já fiz aqui do jogo do devillian que é um jogo que a nossa queria try on worlds está trazendo ai fiquei congelado fiquei preso está trazendo aqui para o ocidente eu consegui uma key aqui e vou sortear galera uma outra aqui em live beleza não sei se talvez hoje então fiquem ligados ai no nosso grupo no facebook eu vou sortear na live uma outra aqui uma segunda aqui aqui para você também poder jogar e experimentar um pouquinho desse jogo desse devillian online que foi uma grata surpresa está todo mundo gostando bastante do jogo o jogo é muito gostoso de se jogar tem um pvp interessante tem alguns probleminhas ai também em relação ao pvp que eu vou fazer ai em uma review mais detalhada sobre o jogo opa o que aqui tem que fazer beleza chamei aqui a gente tem que tem que queimar os corpos aqui pera isso as pilas de corpos eita ferro que agora o bicho vai pegar tem gente pra caralho skin area bastante skin area acabou o raid aqui estou apanhando foi não sei o que que esse cara falou o que que esse cara falou ai todo mundo não to ligado br força eita dan é rapa sim vai aparecer no vídeo ferocios isso que eu acho bacana cara você fazer vídeo pro youtube é esse tipo de opa opa é esse tipo de coisa você ser reconhecido é uma coisa tão tão simples né cara é uma coisa tão sei lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá epa epa bate 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 aqui essa dungeon tem um ultimo boss muito legal cara muito legal o devillion line conforme vocês já devem ter percebido é um hacking slash pra cá não tem nada galera é pra lá mesmo mais área essa skill aqui de área que eu peguei ela opa é muito negro em segura onda segura onda isso isso de rage isso eu já to com muita rage aqui ele joga tipo uma lava no chão entendeu e meio que me protege não da tanto dano assim não isso aqui congela essa skill aqui giratória que eu coloquei aqui no céu opa agora fudeu 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 vou morrer ah vou morrer vou morrer tive que sair fora quase quase que eu morro hein fiquei pro 1 3 aqui vamo lá vamo agora para o segundo andar e o bicho vai pegar lá e o bicho vai pegar lá vamo queimar a pilha de corte vamo queimar a pilha de corte vamo queimar a pilha de corte pronto parou vai filho peça essa ai porra ainda tem mais jogar o gelo no chão agora sim Pô, mas por que que ele encontra... Eita porra Vai, vai, vai Tem que matar todo mundo Zerar Desiste Ó Tem que destruir tudo, cara Todo mundo, então vambora Se é pra zerar, a gente zera, compadre Ember, adquire Não sei que diabo tem que fazer aqui Ah, é isso mesmo, é isso mesmo A gente tem que parar de vir mesmo Porra, e agora? Foi ou não foi essa merda? Não, não foi Caraca, mas que inferno Não sei o que diabo tem que fazer Porra Já tem que fazer aqui nesse inferno Ember, adquire Vambora, vambora Devil Soul Agora, no meio da galera E sai dando porrada E mata E come Isso Tudo em área Congela Não sei não, cara Acho que eu deveria ter feito Uma parada Aquele ali Lá em cima Mas vambora Vamos ver o que a gente pode fazer aqui A pilha de corpos Não, cara Isso aqui tá indo pra onde? É lá pra cima, cara Que a gente tem que ir Vambora, vambora Me perdi aqui na dungeon É pra cá, jovem Não, mas tem que fazer Alguma coisa aqui, ó Eu não sei o que tem que fazer Ember Required Que diabo é Ember? Que que esse cara tá fazendo Alguma paradinha Que a gente tem que pegar Não sei aonde Deu ruim Deu ruim Cadê essa porra? Pior que não tem, cara Fazer o que aqui, velho? Olha lá Que vida, cara Opa Veio Não sei o que que foi Sai fora, sai fora Fiquei preso Pega as costas Pega as costas Pega as costas Vai, vai, vai Penetrecha Penetrecha nele Penetrecha nele Beleza Sai fora Rage, 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 rage Vai, vai, vai Caiu, caiu Agora foi Agora sim Agora vamos pro próximo andar Então tá combinado assim galera Fiquem de olho aí no nosso grupo no facebook Tá ok Que vai ter live Eu vou colocar no nosso grupo lá A live Provavelmente hoje à noite Geralmente aí às 21 horas E durante a live Eu vou sortear um aqui Aqui pra você poder jogar Vem gente Cadê o outro BR? Mandela Rage Tô sem rages Mata, mata Cadê jovem? Vem, 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 vem Aqui é nego pra caralho Nossa, muito gelo Opa, sai, sai, sai Mata esse caboclo logo Pega as costas dele Isso Vamo simbora Vamo que vamo Aqui é foda Olha, você tem que sair da área Show de bola E eu ainda nem acionei o The Villian Aqui é foda Aqui, aqui, aqui é foda Sai, sai, sai Sai, sai Ih, no peso Sai, isso Congela Sai fora Beleza Beleza Olha o bichão ali Olha o boss ali Tá vendo? É aquele bichão lá Vamo embora Vamo por aqui Pegar um rangezinho aqui De leves Congelar essa galera Jogar as kills em área De dano Morre Morre Filha da puta Vai Tô levando um dono pra caralho Aqui Vamo lá Vamo lá Vamo lá Tico em área Tico em área não precisa Tem que matar esse caboclo Vai Sai daqui Beleza Bastante silver Silver, silver Vou pegar a poção E agora? Agora é pra onde mesmo? É pra lá É pra cá, jovem É pra cá Porra De dano em área Na galera Aqui é foda Aqui eu quase morri Da última vez Rage, rage, rage Preciso de rage De danos em áreas Deixa eu chamar aqui A galera Rage, rage Preciso de rage Cruzar pote Sai fora Pô, esse bicho não morre Cara Morre Tiago Chama a galera Pra cá Mata, mata esse caboclo Beleza Mais nada Uma pilha de copos aqui Queimada Mesma merda Amber require Eu não sei nem que porra de amber require é essa Vamo lá Aqui Vai, vai, vai Vai onde levadão Isso Exatamente Tem que pegar Opa Você tem que pegar Amber é tipo combustível Pra você queimar a pilha de corpos Tem que pegar nos braseiros Beleza Agora aqui Vou chamar todo mundo nessa merda Vai ser o bicho aqui Vai ser o bicho aqui Vai, 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 vai Da minha área Da minha área, porra Não saiu da minha área Porque Ah, ah, ah Cuidado Beleza Vamo embora Tem que vir pelo cantinho E ó Vim unir aqui Tomar cuidado com a vida Opa Beleza Ó mais outro aqui Alá Olha quem tá aqui Olha quem chegou pro lanche Beleza Isso, isso, isso Boa, boa, boa Tá bom, tá bom 5, 5 Sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Fiquei preso E agora Morreu, morreu 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 Filho da puta Sai fora E agora Vamos pra onde Meu jovem Que eu não me lembro Pra cá Tem que ir pra cá Não tem nada pra abrir aqui E aqui Ó Que coisa legal Deixa eu usar isso aqui pra pegar rage Essa skill é boa Porque ela atravessa o mob Rage Pegar rage Onde ela Dá aquele dano maroto em área Agora sim Agora sim Agora que o bicho vai pegar Olha lá E aí O caboclo feio Ou caboclo feio Beleza Não pode me Deira Deira Sai fora, sai fora, cara, o bicho dá um dono feroz Ah não, sai daí, sai daí, senão tu morre, vou morrer, puta que pariu E faleceu Revive Caralho, cara, eu rolei pra dentro da parada do bicho Sai daí, isso, vem pras costas dele Eu rolei aqui pra dentro, velho Que nubice, que nubada que eu dei Preciso de rage Ele tem que sair da parada dele Eu entrei direto Beleza, tá dando dano E eu tô levando dano também, mas... Sai, 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 isso Isso, 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 isso Sai, 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 sai Quase que eu vou de novo Olha lá, olha lá A lava que ele solta no chão Sai Beleza, 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 tá dando dano, tá dando dano, sai fora Sai fora Sai fora Não alcança, não alcança Ai, 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 ai Porra, tá brabo, hein Olha lá, tá ficando cada vez mais difícil É menos espaço Opa Sai Beleza, mais dano, mais dano Vai morrer, vai morrer, vai morrer Ou ele ou eu, né Ai, sai, sai, sai Morreu É isso aí, galera O vídeo tá ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Então fica aí o recado Live aí Hoje à noite Às 21 horas Beleza, galera Aqui no canal Fiquem aí ligados Nosso grupo no Facebook O link tá aqui na descrição do vídeo Pra você poder participar e fazer parte Eu espero que vocês tenham gostado Trazendo aqui The Video Online Vamos sortear um aqui Do The Video Online Pra você poder experimentar o jogo E jogar também Muito obrigado aí pelo acesso Pela visita Não esqueça do seu like Pra ajudar na divulgação do vídeo Na divulgação do canal Inscreva-se no canal Caso você não seja inscrito Abraço, beijos E até o próximo vídeo, galera Valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON